E aí galera, beleza? Alan Rocha aqui do canal Confraria do Batera. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o joinha e fica ligado em todas as novidades do canal. Bom, hoje eu tô aqui pra falar desse livro fantástico escrito por um dos maiores bateristas que esse mundo já viu, o Neil Peart, da banda Rush. E aqui é o livro Ghost Rider, Estrada da Cura. É um livro que eu recomendo qualquer pessoa ler, não precisa ser baterista pra ler esse livro. Por que que qualquer um pode ler? Porque é um livro, simplesmente, que trata sobre uma história de superação. Por que superação? Não sei se todos sabem, mas o Neil Peart, há muitos anos atrás, ele perdeu a filha dele, que se chamava Selena, em um acidente de carro, indo pra faculdade. E nove meses após a perda da filha, ele perdeu a esposa Jack, vítima de um câncer. Então, ele ficou desolado, né? Completamente sem rumo na sua vida. E ele não aguentava mais ficar em casa, porque a casa dele trazia muitas lembranças dessas pessoas que ele amava tanto. E o que ele decidiu fazer? Ele pegou a moto dele e decidiu sair sem rumo pelas estradas do Canadá, dos Estados Unidos e do México. Então, durante toda essa jornada nas estradas, né? Ele contava detalhadamente os seus trajetos, as suas estadias em hotéis, pessoas que ele cruzava pelo caminho. Muitas vezes, ele se pegava chorando com saudade da esposa, com saudade da filha, com sensação de impotência, de não ter conseguido fazer nada. E a maneira que ele achou de se encontrar foi largar tudo, parar de tocar bateria, largar a banda, largar todos os projetos e simplesmente sair por aí sem rumo. Além de tudo isso que aconteceu, ele tinha um grande amigo que era parceiro com ele em viagens de moto. E também, nesse período, o amigo dele foi preso. Então, ele trocava muitas cartas com esse amigo, né? Se chamava Brutus. Então, mesmo esse amigo estando na cadeia, né? Eles trocavam cartas e isso fazia com que o Newport se sentia acolhido por alguém, né? Então, eles eram muito próximos, mas estavam separados. Então, ele teve que lidar com mais esse problema. É um livro que quase não fala sobre bateria, né? Só de você saber que é escrito por um dos maiores bateristas do mundo, a gente também acaba um pouco com aquela mística, né? Deixa de lado aquela coisa mágica de achar que os nossos grandes ídolos não têm problemas, que eles não têm sofrimento, que eles não têm tristeza na vida, né? Assim como qualquer um tem momentos de felicidade e momentos de tristeza. Então, é muito legal porque você se sente realmente um amigo dele no livro, né? Da forma que ele conta tudo, os detalhes. E você até se sente um pouco impotente, né? Durante a leitura, porque a vontade que dá é de ir lá e tentar ajudar ele. Porque ele tá tão no fundo do poço, essa é a sensação que dá pro leitor, né? O livro é tão rico de detalhes. E em pouquíssimos trechos ele cita a bateria, né? Só teve um trecho muito especial, enfim, eu me lembro até hoje. Em um determinado período ele tentou voltar a tocar bateria, né? E foi muito interessante porque ele falava que a técnica tava ali, em dia, né? Tava tudo em dia, tava ali. Porém, ele não tinha mais aquele prazer em tocar, né? Ele não conseguia sentir aquele prazer em tocar. Mas ele adquiriu uma habilidade que antes ele não tinha, ele fala, né? Que ele começou a perceber que ele conseguia transmitir os sentimentos que ele tinha pra forma de tocar. Então, ele tava com um sentimento de tristeza, ele sentia que ele conseguia fazer aquilo enquanto ele tocava, né? Um groove, uma melodia na bateria que refletisse o sentimento de tristeza. Ou então, quando ele tava com raiva, ele ia lá e conseguia passar aquilo pro kit da bateria, né? Então, ele conseguiu criar essa conexão do instrumento com o ser humano, né? Essa conexão de sentimentos. Porque o instrumento não é simplesmente tocar, né? A gente precisa colocar o sentimento nele. Ele falou que ele conseguiu criar essa conexão com o instrumento, né? De conseguir transmitir os sentimentos, né? Então, isso eu achei sensacional. Acho que é um grau de conexão com o instrumento que poucos conseguem. E ele retrata isso no livro das poucas vezes que ele fala sobre bateria. Então, assim, o livro inteiro é sobre essa jornada de recuperação dele. Que o próprio nome é A Estrada da Cura, né? Então, ele fala como foi toda essa jornada. E no finalzinho, ele conhece uma pessoa muito especial, que é a Carrie, né? No caso, foi a atual esposa dele, né? Até ele falecer no começo desse ano de 2020. E a Carrie foi uma luz, assim, no fim do túnel pra ele. Quando ele conheceu ela, eles começaram a ficar. Ele começou a se sentir motivado a tocar a vida como era antes, né? Então, ele conheceu uma pessoa especial que motivou ele, que tirou ele do fundo do poço. Então, é uma leitura muito legal mesmo. Recomendo. O livro não é pequeno, né? Ele tem 511 páginas. Mas é super prazeroso. Você se sente ali do lado dele, né? Enquanto ele viaja. Então, pra quem é fã do New Perth, pra quem é fã do Rush, é indispensável, tá? Você precisa ler esse livro, beleza? É enriquecedor mesmo. E você que não é fã, você pode ler e se tornar fã também. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, vai aqui na descrição do vídeo. Lá tem link pro canal do Telegram, onde eu coloco conteúdos exclusivos semanalmente para os bateristas. Tem o meu curso de bateria com mais de 200 aulas, tá? Com o preço de lançamento ainda. Eu tenho dois e-books totalmente gratuitos, que também tá na descrição do vídeo. Bom, então esse foi o meu review sobre o livro Ghost Rider, A Estrada da Cura, do baterista New Perth. Espero que você tenha gostado e espero que você leia esse livro um dia. Super recomendo. Valeu e um grande abraço. Tchau, tchau.